Pai, minha tristeza, diz a ela que, se nela não poderei ser, diz-me numa prece que ela regresse, porque não parte na alma sofrer. Chega de saudade a minha idade, que se nela não faz não a beleza só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Pai, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, um abraço, um, de ser melhor. Os braços apertado assim, calado assim, calado assim, braços e beijinhos, e carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você, viver assim.